Seja era! Matem os traidores! Não te breche! Diga a Deus! Você vai ver, na próxima vez, eu terei minha vingança! Fica parado! Você já morreu! Fica parado! Perca sua mente! Eu tenho que acertar um salão de fogo! Perca sua mente! Perca sua mente! Perca sua mente! ... Eu não vou te matar! Vocês escutam isso?